— Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. — De onde é vosso Messê? — lhe perguntei. — Sou do céu. — E que é que vosso Messê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui, seis meses seguidos, no dia treze, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma sétima vez. Vosso Messê sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve. Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero. — Eu também vou para o céu? — Sim, vais. — E a Jacinta? — Também. — E o Francisco? — Também. Mas tem que rezar muitos terços. — E a Maria das Neves já está no céu? — Sim, está. — E a Amélia? — Estará no purgatório até o fim do mundo. — Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? — Sim, queremos. — E, depois, ter muito o que sofrer. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras que abriam pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas despedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. — Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente. — Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. — Meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. — Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. — Rezem o Terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra.